Música Moço, moço, por favor Pois não, senhora Onde é que eu pego a Francisco Morado? Francisco Morado? Ih, a senhora tá longe, hein A senhora não vai conseguir sozinha não, acho bom se a senhora desistir Ai, de jeito nenhum Eu quero visitar minha neta Eu só não sei mais entrar aqui na cidade Bom, a barriga pode esperar Pessoal, vamos A senhora me segue que eu vou levar a senhora Ah, obrigatão, viu? O jacunha é que o de cima Sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem Quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo... Foi desastre É grave? Fala onde é que tá minha vó de uma vez Calma, moça, eu... Como é que eu posso? Calma Cíntia Deixa ele falar A velhinha tá numa boa Ela é um barato Ela tá numa boa Tô numa boa aonde? Na polícia A pessoa fez uma blitz e pegou a vovó E o pessoal da polícia é tão sem gente fina Que até deixou eu vir aqui chamar vocês O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo O que que aconteceu? Ela pegou aquela barca lá Pôs na rua E tá guiando sem documento E o carro nem placa tem Então a polícia teve que detê-la Só isso? Só isso A vovó é um barato A velhinha é sensacional E pediu que eu viesse buscá-los O que que ela tava fazendo com o carro da minha avó? Ela vinha visitá-los Aí pegaram na rua E ela aprontou esse fuzuê todo aí Bom, esse de Poço Policial é da BR, não é? Da BR Então vamo lá, gente Eu vou Eu vou pegar minha bolsa Vai, vai Eu também Obrigado por ter vindo O que é isso? Vá lá 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 Valeu, né? Muito obrigada É isso Esse aqui é uma lembrança nossa pra senhora Ah, eu não acredito Pra mim Eu também Mas que maravilha Muito obrigada De nada, foi um prazer Até a próxima, hein? Se Deus quiser Deus quiser Vá lá Amém … Queقت adeo Vá lá Cadê Eu Abra